Salve galera, eu sou Kaline Lima e esse é o Produção Independente. Estamos começando mais uma temporada de muito papo e música pra celebrar a cultura de João Pessoa. Hoje eu vim visitar um artista que começou sua carreira em 2017. Ele que é músico, tatuador, ilustrador e poeta. Quer saber quem é? Fica com a gente, Produção Independente tá no ar. Agora sim comigo aqui, Caetano, Filosofino, quem? Quem é você? Caetano e Filosofino. Então conta um pouquinho o que é esse projeto, Caetano, pra quem tá assistindo a gente. Então, Filosofino foi uma ideia de um projeto multimídia, né? Se a gente pudesse misturar a música, a poesia marginal e também as artes visuais de alguma forma e das formas que foram impossíveis, né? E aí não se confunde quem é Filosofino, quem é Caetano? Como é que surgiu esse alter ego? Então, Filosofino é um personagem meu de 2012, que eu desenhava tirinha. Na verdade, deu um tempo, desde 2015 que eu não desenho. Mas o Filosofino é um dos personagens desses quadrinhos que eu faço, barra fazer, né? Saiu do quadrinho pra virar personagem mesmo, assim? Então, tipo isso, o Filosofino é um questionador do sistema, né? Na verdade, o Filosofino sempre foi uma das minhas personalidades que eu imprimi ali nos quadrinhos, né? E quando eu resolvi trazer essa poesia pra música, foi uma maneira, assim, de personificar, né? Saiu do meu personalidade, né? E aí você fala que é um show multimídia, assim, descreve pra mim como é que é isso. Então, eu acredito que tanto as artes visuais quanto as sonoras, elas não têm como se desvencilhar tanto, na verdade, né? Quando eu tô num show, eu fico viajando muito no visual. E por desenhar, né? Por desenhar, eu tentei trazer isso, tanto das minhas ilustrações com a essência da música, tanto levar pra música algumas coisas das minhas ilustrações. E essa experiência, assim, de você dar vida a um personagem que você desenhava e ele se torna um artista, né? Um músico. E como é que é essa experiência, assim? Como é que você cria esse universo? Pô, então... Eu desenho, eu produzo, tanto nas minhas tatuagens, eu produzo séries de universos imaginários, né? Muito, viajo muito no cyberpunk. Tanto no visual do cyberpunk quanto nas histórias pra ambientar as coisas. Tanto que algumas músicas que eu escrevo tem alguns elementos, assim, cyberpunk aqui e ali, sabe? Algumas coisas pós-apocalípticas também, sabe? Então, meio que, tanto eu produzo isso pras minhas artes de ilustração e tatuagem, quanto eu tento colocar isso também nas músicas, sabe? E aí, falando de música, qual é o gênero que você se identifica, ou pelo menos é o preponderante aí do seu trabalho musical? É uma eletrônica, hip-hop e dub reggae. Bacana, dá uma mistura aí. Não sei, sabe? Mas, pelo menos, pelo menos não, né? Eu já ouvi, é muito bom e tudo transita ali, né? Tudo tá ali interligado nessa identidade. É, e a gente não quis também deixar de lado o nosso regionalismo, né? Tipo, tem uns elementozinhos da poesia regional, da nossa embolada, do nosso corpo. Tem uns elementozinhos da literatura de cordel também, sabe? E a gente tenta colocar essas influências. E aí, eu imagino que pra você, né? Além de ter todo esse universo do desenho, da tatuagem, de tudo, você deve ouvir muita música, você deve ouvir muita gente. E aí, o que a gente poderia fazer? A gente tem uma dinâmica aqui no programa, que é pedir pra que o artista, indique algum artista que esteja ouvindo, algum músico que esteja ouvindo. E aí, quem que você quer apresentar pra galera que tá assistindo a gente? Ah, vou indicar um cara que tem me inspirado, assim, em algumas coisas. E assim, tem reforçado algumas ideias que eu já tinha, sabe? Depois que eu conheci o Edgar, saca? Eu conheci ele pessoalmente aqui em João Pessoa. Figura muito massa, troquei umas ideias com ele, assim. Fui conhecer a música dele, fui conhecer a produção audiovisual dele. Achei incrível a liberdade de como ele trabalha, aquilo ali, sabe? Aquilo que ele quer trabalhar. E isso acabou me inspirando bastante, assim. Inclusive na produção do Filosofia, né? Então, vamos fazer assim? Vou passar o Edgar aí pra vocês conhecerem, que realmente é muito bom. A gente vai continuar papiando aqui e a gente volta já. Edgar. Já é hora de voltar à internet. Puxa os cabos, hashtag, precisamos despertar. Se não, www, vamos destruir o espaço. Saia da frente da tela, toneladas de materiais registrado como peças de refugio. Chegão engana a fricar high-tech de resíduos. As calotas de glitter e de sucata não afetem nada. O ecossistema, só o ecossistema dos nossos fotógrafos. O novo ébano vem com pétano. A realidade ainda vai explodir. É o breakout, um tsunami, um glitch, a máquina versus homem. Já estamos testando Uber, sem motorista. Aumenta a procura por comida 3D. Manifestante segurando suas placas de LED. Com inscritos do tipo, o Facebook é um lixo radioativo. Como a Samsung, que vem decimando os coreanos. Com fabricação de seus aparelhos. 800 bitcoins por ano. É a era do plástico. Empreiteiras com propostas. De construções feitas de poliestileno. Perfeitos ao padrão da Vênus. De milo, anúncios e outdoor diversos. Sorrisos ali, eu não avisto o rosto chileno. É carnaval no Brasil e tomo-lhe mais glitter no corpo. Tá tudo indo pro esgoto. Parando no estômago de um peixe contaminado por estanho. Isso é só um asterisco e uma extensa grade. Assuntos que me deixam muito esquisito. E eu não sei se você também fica estranho. Com a grande quantidade de água potável que é gasta com descarga e banho. Não deixem proibir o plantio de árvores em casa. Você pode produzir o seu próprio oxigênio. O futuro é lindo como um pássaro sem asa. O nosso futuro será lindo como um arco-íris. Que se forma na poça de uma água suja de óleo. O futuro é um jovem maníaco viciado em videogames. O futuro já foi e ainda continua sendo. O futuro é uma criança com medo de nós. Estamos sendo diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade. Por não conseguir dormir a noite após a refeição de arroz, feijão e coca-cola. As crianças e as abelhas estão viciadas em refrigerantes. Deem meu lugar a uma gestante. Ali ela carrega a esperança de um mundo melhor. O futuro é uma criança com medo de nós. Estamos de volta. A gente já viu o Edgar. Já tomou uma aguinha. E agora eu quero convidar o meu amigo, Caetano, a recitar uma poesia. Porque além de músico, como eu falei, ele é ilustrador, ele é tatuador e poeta. Então, poesia pra nós. No dia que a gente entender que é uma questão de horizontalidade, respeito mútuo, a humanidade vai aprender a ter responsabilidade com o mundo. Pedras verticalizadas evoluídas drenam energia diluída de pessoas distraídas. Mentes consumidas são confundidas com cabeças subdesenvolvidas. E se eles soubessem quem são de fato os inimigos, a arte da guerra não seria só um livro. Tenho dificuldade de conviver com sujeitos omissos que acham fácil de dizer que não tem nada a ver com isso e ignoram algumas questões, ideações. São ideias de ações carregadas por ideais ou convicções. E o que é poder? Se não o controle daquilo que se pode fazer e conhecer a singularidade do ser para além do que se pode consumir e não se consumir completamente. É, quem sabe, sabe. Quem sente, sente. Enquanto a gente estiver cercado por gente inconsistente que engana em mente, vamos continuar sob o julgo dos verdadeiros delinquentes que enganam multidões com promessas e propostas indecentes. Menino, arrasou. Quem sabe, sabe. Né? Olha, Caetano também participa do Islã Paraíba, né? Que é um movimento que começou em 2018 também e que tem movimentado aí várias periferias, vários poetas, enfim, homens e mulheres aí comprometidos com a produção literária. Muito bom, viu, Caetano? Aproveitando que você está todo empoderado aí, como é que você percebe, na verdade, essa cena cultural de João Pessoa mesmo, assim, o que rola de casa de show, de bandas, enfim, de artistas? Ah, eu percebo um despertar, sabe, para a produção independente, assim, sabe. O pessoal está produzindo sem medo, sabe, colocando suas ideias em pauta, sabe, sem se preocupar tanto com popularidade, sabe. Estou sentindo bastante isso, assim, tenho visto as meninas de Cinta Liga também, sabe, tenho acompanhado de perto essa produção, tenho visto o movimento aqui fluir. Então, Caetano, você lançou Invasão em 2018 e foi um CD muito bem produzido, um EP muito bem produzido, com uma identidade visual bem bacana. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Ah, foi massa. Invasão foi uma experiência, sabe. Foi uma vivência, uma experiência, assim, massa. Produzir com o pessoal aqui da BBS, produzir base com o Jazz, produzir base com o Bravo, sabe. E a Yag também sempre, assim, sabe, interagindo. Então, tipo, tanto em relação aos conceitos que rolaram em torno do EP, né, quanto em relação à experimentalidade mesmo que a gente colocou. Teve uma música que a gente produziu aqui, tipo, bem rápido, sabe, numa coisa, assim, bem orgânica, sabe. Coisas... foi muito louco. O que eu achei mais bacana, assim, foi o cuidado mesmo que você teve, porque mesmo com esse sentimento de surgir ideias de forma rápida, de, enfim, chegar e produzir. Mas eu vi um conceito no CD todo, né, das músicas à identidade visual, ao trabalho de fotografia que vocês fizeram, a capa. Eu acho que vale a pena você conhecer. Procura aí nas redes sociais. Está aqui o link embaixo. Vale a pena conhecer. E agora? O que será de filosofia? O que tem aí de plano para o futuro? Então, a gente tem produzido. Eu tenho produzido tanto para o pessoal aqui, tanto com o jazz, tanto com o bi-jazz, quanto com o Léo Marinho, com a Maru Man, né. A gente tem focado mais no dub, sabe. A gente tem sentido, porque a gente gosta muito de sentir também qual é o momento da música, sabe. Tanto que no Invasão tem uma outra pegada, em alguns momentos tem uma vibe mais festeira mesmo, mais de curtição, sabe. Sempre carregando uma mensagem, mas mais de curtição em alguns momentos. E o momento que a gente está sentindo agora é o momento mais de reflexão, sabe. É o momento, assim, de uma produção mais crítica, sabe, de remoer mais no conteúdo, sabe. Assim, de ficar... Então, está sendo massa, sabe. A gente está pensando em um videoclipe também. Já está em mente aí, um roteirinho e tal. Poxa, bom demais, bom demais. Olha, quero agradecer a sua participação. Esse é o Produção Independente. A gente vai ter uma temporada bem bacana, bem diversificada. E não dá para ter um papo desse e não terminar com música. Então, segue a gente nas redes sociais, acompanha aqui na TV Cidade e a gente vai agora com a música de Caetano. Beijo, até mais. Pigasi, Filosofino, The Bragg Resistance and the Babylon System. Invasão. It only matters if your mind becomes free. It only matters if your mind becomes free. It only matters if your mind becomes free. Somente mentes livres podem ir além daqui. It only matters if your mind becomes free. E somente mentes livres podem ir além daqui. It only matters if your mind becomes free. Somente mentes livres podem ir além daqui. Sei que a cidade me invade desde cedo até mais tarde Pra fazer render de mim até a menor parte Não vejo graça, só vejo traça E se você quiser voar os homens em paz Não tem flagrante, só a fumaça E a tensão que te acompanha até você chegar em casa Ligo a sondeira e quem é que salva E vou colando com uma galera massa Uma ceva gelada pra ver se a raiva faz E a pancada que te cala é bem mais que fala It only matters if your mind becomes free Somente mentes livres podem ir além daqui It only matters if your mind becomes free Somente mentes livres podem ir além daqui It only matters if your mind becomes free Somente mentes livres podem ir além daqui It only matters if your mind becomes free Somente muitos livros podem Não sou perfeito, só esquisito E o que me incomoda de verdade É ver o pobre oprimido Nem sei quem sou, tô indefinido E se você disser que sabe Eu digo logo que duvido Nem sei se faço rap ou qual é o estilo Mas tô tentando dizer algo Fazendo soar bonito Num movimento beat c Tipo grande chico Mas eu entendo que isso é mola Eu tô bem longe de mim Se eu penso alto e sempre existo Mas vou tentando espalhar esse meu dívida Se eu me esforçar com o tempo eu consigo Mas é uma coisa que se tem consigo Não é direito adquirido It only matters if your mind becomes free 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 Tô aqui na insegurança dos muros erguidos Aqui na fronteira de Beverly Hills com o mundo perdido Se liga, moleque, se visita e pega, então fica fodido Olha só esse exemplo da rua sem casa, malaca, medo e feitigo Mas é claro que o Estado não tem culpa alguma E se eu digo compromisso, também não tem a ver com consumir Então é isso, meu contato tá aqui, ó, no pé do vídeo Qualquer coisa manda um zap, eu mando orar contigo Big Gigi, Filosofino, BBS, Babilão Saiu E aí E aí E aí E aí